Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, eu vou jogar naquele novo mapa, novo barra velha, como eu já falei várias vezes, porque eu adorei aquele mapa. Só que é o seguinte, hoje eu vou deixar, se o meu time permitir, o time adversário começar na frente, para tentar virar a partida, porque eu acho que foi mais legal, já que esse modo só tem em casual, aí eu pego uns caras nível alto, nível baixo e assim por diante. Então assim que é a primeira partida que eu volto com vocês. Achou! Meio da partida já? 2x0. Ok. Ó, deu mais certo do que eu pensava. Já começamos, tipo, no meio deles ganhando, então não precisa nem ficar esperando os caras fazerem gol. Sai, vamos virar essa partida. 2x0 para eles já? Foi até bom, né, ter entrado aqui direto no começo, no meio da partida, na verdade. Vamos virar essa, essa burega. Vamos lá. O cara tá ali parado. O Buxi veio. Triblei um? Ah, o outro não. O meu flick foi muito errado. Ó, o meu time tem um expert, um cara que não mostra o nick. O meu time... Ó, a bola tá aqui? Meu amigo, eu nem vi a bola. Preciso de boost. Errei o boost. O cara vai tocar pra mim. Não. Vai, teammate. Vamos virar essa essa bodega. Vamos virar, vamos virar. Vai lá, tira. Nossa, mano. E acho que esse gol contra isso. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Vai. Nice, nice, nice. Vamos lá, virar esse jogo. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Fake. Aí, funcionou. Ah, mais ou menos. Na real, não foi um fake, mas funcionou como um bloque, né. Como um bloqueio depois. Vai. Boa. Vai, vai, vai. Que? Não, não, não. Calma aí. Mano, os dois teammates erraram a bola. Parada, mano. A bola... Ah, já ia entrar, né. Eu roubei o gol do cara. Mas os caras erraram a bola, tipo... Só indo reto ali. Ok, 2x1. Confio na virada. Quer dizer, é só empatar que já tá bom. Aí dá pra virar no overtime. Aqui, toca aqui. Hum, fiquei sem bush. Não, mano. Esse time... Eu falei, ó. Já começamos perdendo 2x0, tipo, entrei no meio. O negócio é partir pra virada. Ó, o cara jogou bem, hein. Estou... Estou certinho. 2x2. Já empatamos. Dá pra virar tranquilamente. Vou vir aqui pegar o bush. Vai ter um fakezinho gig off. Ok, ok. Relaxa, time relaxa. Tudo sob control. Tudo sob controle. Ah, não tá mais. Trolei, trolei, trolei. Ah, relaxa, relaxa. Relaxa. Ok, o cara... Tem um cara que foi na bola. Não sei porquê do time deles. Não fez muito sentido. Olha, a virada veio. A virada veio, Tex. Ó, primeiro jogo já viramos. Acho que vai ser difícil a gente tomar a virada agora, né. Metiu o pulinho com o flick pro lado. A gente chegou. 3x2. Trabalho cumprido. Vitória de virada. Quer dizer, não ganhamos ainda, né. Mas... Eu acho que... A gente não vai tomar gol, não. O cara vai tirar, não. Passar no meio. Ó. Pra mim mesmo. Ah, o cara me chutou, eu dei na bola. Que azar. Ah. Uh. Não, o cara me isolou junto com a bola, mano. Concentrei ali no... No driblezinho. Tirar aqui a bola. É gol, né. É gol. Beleza. 4x2. Fechando o caixão. Tanks. Entramos na partida 2x0. Agora viramos pra 4x2. Eu fiz 3 gols, né. Um foi do teammate lá, jogou bem. Mas beleza. Trabalho cumprido aqui na primeira partida. Finalmente. Finalmente saiu o terceiro gol dos caras. Porque o meu time fez um gol ali, né. Tipo, eu não fiz nada. E os caras fizeram um gol. Ok. Agora posso jogar sério. 2 gols de vantagem pra eles. Vamos virar esse jogo. Eu tô com 0 pontos. Porque, tipo, eu fiquei parado o jogo inteiro esperando eles fazerem os gols. Vamos lá agora jogar. Finalmente. Tava cansado de só ficar olhando. Vamos virar essa partida. Tenho 2 minutos pra fazer 2 gols. Eu barro meu time, né. Obviamente. Vem aqui pegar boost. Boa time. Confio. Vai. Nossa. Alguém me bicou por trás. Alguém chegou por trás forte demais. Aí não dá. Aí é gol do time. Eu não fiz nada. Fake. Quase meti um fakezão. Calma. Cruzar por time. Mais ou menos, né. O cruzamento foi uma bosta, pra falar a real. Vai lá. Boa. Aí tinha um cara ali. Não foi gol. Foi pro lado. Pegar boost. Vai time. Não. O cara tirou. O cara tirou bem. Méritos pra ele. Que gol. Que gol. Que gol. Nunca perdi. Que. Que. Como é que eu perdi esse gol? Aí eu trolei. Aí eu joguei com 100. Vai. Vai time. Quase. Nossa. Trolei demais aquele gol ali. Trolei demais. Tirar aqui a bolinha. A bola vai subir. Vai time. Vai time. Vai. Vai. Boa. Boa, mano. Nice. 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 Ó, beleza. Agora falta um gol. Eu tentei passar pro time, porque eu não tinha ângulo, né, pra fazer esse gol. Até que deu certo. 3x2. Vamos lá, que dá pra empatar. Dá pra empatar ainda. E pra overtar, me dá aquela virada, né. Eu vou pegar o boost. O time estiver no kickoff, né. Isso aí. Confiei. Ô, louco, mano. Melhor kickoff do planeta. Dá pra completar, hein. O quê? What? Boa. Não, não. Calma aí. O que que aconteceu? Como é que a bola sobrou ali? Nossa. O cara tirou ele no meu carro. Foi muito sem querer. Foi muito sem querer. Eu admito. Ó, 3x3 e 33 segundos. Se não for iluminati, eu não sei o que é. Opa, esse aqui é a minha, hein. Ó, confio até na virada, no jogo agora. Olha, é gol. Se o cara não defender, é gol. Se o cara não defender, é gol. Ah, deixa. Quase, quase. Não. O cara tocou ali. Achei que ele não ia tocar. Vou voltar. Meu time tá ali no ataque. Tô errando boost, né. Porque eu sou... Eu adoro errar boost. Nossa. Ultimate quase 6 gol. Vai, vai. Vamos lá. Uh. Vai, vai, vai. Não. O cara deixou cair. 3x3. Agora quem fizer o gol, ganha. Vamos lá, time. Tô confiando. Tô confiando. Tô confiando na virada heroica. Virada heroica de 3x1 pra 4x3. O cara tirou. Vai, time. Eu tiro pra frente. O cara tá perdido ali. Calma. Calma. Ah, ia passar pro teammate que tava aqui na área. Ia tentar passar pra ele, mas o cara atirou. Vou ficar aqui. Aqui perto, pressionando. Ok, meu teammate foi na bola. O cara atirou. Pode ir. Tinha um cara aqui esperando a bola. Mano, eu erro muito boost. Meu Deus. Vai lá, vai lá. Eu não fiz gol. Pior que eu não fiz gol, né. Tipo, só meu time que fez. Eu só dei assistência. Vai, vai, vai. Não. Ah, eu fico muito confuso. Nesse tipo de jogo. Não ia ser gol, mas o cara trocou. Voltar rápido antes que a gente tome um gol. Boa. Explodiu o cara. Da maldade. Chutar. Gol contra. Uh. Só pra cruzar. Vou cruzar, time. Confia. Cruzei. Nossa. Cruzamento melhor que esse eu nunca vi. Nice. Nice. Meu amigo. Deu certo. A bola deu um quiquizinho na trave. Que ajudou demais. Deu certo a virada. 4x3 de viradinha. Esse jogo foi legal. Esse jogo foi legal. Não fiquei nem primeiro do time. O cara ali fez 3 gols. Eu não fiz nenhum gol, né. Eu só servi pra dar assistência. Agora é na hora da virada. Esse aqui foi o vídeo das viradas, mano. As duas partidas, duas viradinhas que tava 2x0. Foi massa. Foi massa. É legal, né. Virava uma partida. Ainda mais no casual, né. Que tipo, não vale ranking, não vale nada. Então, é mais de boa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui.